RH de uma pessoa só. Como priorizar as tarefas de RH quando você é o setor de RH aí na sua empresa. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ô Paulo, eu sou o Alessandro e esse é mais um vídeo aqui no RH Academy. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender qual é o seu papel, quais as suas principais responsabilidades como RH de uma única pessoa. E também te ajudar a entender como que você pode priorizar as tarefas e as demandas de RH. Levando em consideração algumas situações aí na sua organização. Lembrando que se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, ative as notificações para não perder nada. E também já deixa aqui nos comentários onde você é, o que você gostaria de ver mais aqui na RH Academy. Mas vamos lá para o conteúdo. Bom, esse vídeo foi inspirado num comentário que foi feito aqui no YouTube do Almir Santos. Eu vou deixar o comentário em algum lugar aqui da tela. Mas vou ler o comentário na íntegra, porque ele basicamente é o cerne de tudo que a gente vai tratar daqui para frente nesse vídeo. O que o Almir enviou no comentário foi Boa noite, Alessandro, tudo bem? Estou atuando em uma nova empresa que não tem um departamento de RH. E nenhum colaborador prévio já atuou nesse departamento. Contudo, nesse momento, será apenas eu na empresa para cuidar da estrutura desse novo departamento. Você acha possível organizar e estruturar um novo departamento de RH com somente um funcionário? E a outra pergunta, a empresa deve buscar um software de implementação ou contratar mais pessoas para formar uma equipe? Eu vou tentar te ajudar com todas essas dúvidas. E já te adiantando, a primeira dúvida, você acha que é possível a empresa estruturar um RH com uma única pessoa? Eu acredito que sim, o que a gente precisa ter em mente é que a gente vai ter um limite na nossa capacidade de executar as tarefas. E a gente também vai ter um limite na nossa abrangência estratégica enquanto RH de uma única pessoa. E isso acontece por uma limitação óbvia, que nós somos uma única pessoa e a gente tem uma limitação de horário. Então, dependendo da complexidade da empresa, dependendo da necessidade de outros subsistemas e aprofundamento, detalhamento de processos, a gente vai conseguir atuar até um determinado nível enquanto RH de uma única pessoa. Essa é a primeira resposta que a gente precisa entender. Daqui para frente, a gente vai desdobrar muito mais e de uma maneira muito mais profunda todo o conteúdo nesse vídeo. Mas vamos lá, então. Falando de RH, quando a gente fala de RH, o RH é um setor ou um departamento que ele contribui, ele é bem importante para o desenvolvimento sustentável da organização. Ou seja, para que a empresa cresça e se mantenha no patamar de crescimento que ela quer. Se ela se sustente, a gente vai precisar olhar para o RH de uma forma mais estratégica e mais conectada com o negócio. Então, esse é o grande ponto aí. Desde o recrutamento, seleção, até gestão de desempenho, treinamento e desenvolvimento e ações voltadas para engajamento, cultura, satisfação e saúde no trabalho. Isso tudo está dentro do campinho de jogo do RH. Quando a gente tem um RH com uma pessoa só, de novo, a capacidade de operacionalizar frentes diferentes de trabalho fica reduzida porque a gente cai na limitação de uma única pessoa. Mas é possível estruturar um RH funcional bem pé no chão com uma pessoa. E aí, vou te dar essas sugestões, tá bom? Vamos lá, então. Quando você é a única pessoa responsável pelo RH da sua empresa, como é o caso do Almir, nesse momento onde ele está, os desafios são bem grandes. Eu digo que o trabalho quase que é dobrado, né? Porque no caso, como a empresa não tem um RH, vamos assumir que a empresa não tem ou não tinha nenhuma prática de RH, nesse caso, você vai precisar estruturar as práticas, estruturar os subsistemas e executar os processos que você mesmo estruturou. Então, ele tem um trabalho dobrado porque tem todo um trabalho de construção desses subsistemas e processos de RH e o trabalho de execução. Isso no curto prazo pode ser um pouco cansativo, mas sem dúvida é uma oportunidade gigantesca de você aprender mais e ser capaz de estruturar RHs em diferentes empresas, tá? Então, a minha sugestão de início, nesse caso, é menos é mais. Pense em menos subsistemas, menos processos, mas faça de uma maneira que eles funcionem e de uma maneira que seja fácil pra você operar. Isso vai te deixar mais eficiente e também menos cansado por conta de todo esse trabalho que a gente tem aí de estruturar e executar aquilo que a gente está estruturando. E quando a gente fala de um RH de uma pessoa só, eu estou falando de um RH que é formado por um único profissional ou por uma única profissional que executa todas as funções de RH. Na grande maioria das vezes, eu trago seis funções CERN, vamos chamar assim, fundamentais de um RH, que é conformidade legal e trabalhista, famoso departamento pessoal, aquisição de talentos, que tem relação com recrutamento e seleção, salários, benefícios e relações com colaboradores, gestão, e aí por gestão envolve a avaliação de desempenho, aprendizagem e desenvolvimento, planejamento de força de trabalho. Essas aqui são as seis principais atividades do RH no meu ponto de vista. Só que quando a gente é o profissional de uma única pessoa, um único RH, a gente até consegue fazer todas essas seis atividades, esses seis subsistemas, só que talvez a gente vá ter uma profundidade menor por conta do volume de trabalho pra fazer isso. Por isso que eu volto a falar, menos é mais, tá bem? Vamos lá, seguindo pro nosso conteúdo aqui, dependendo da necessidade que a sua organização tem, a gente pode ter atuações diferentes do profissional de RH. Tem algumas empresas, e na grande maioria das vezes, que eu tenho percebido na minha experiência em consultoria, e na minha experiência como palestrante, como pessoa que vai dar treinamento em outras empresas, eu vejo que a maioria dos profissionais entra nessa categoria aqui, que é a empresa precisa estruturar um RH, mas esse RH vai ter uma função mais tática e operacional. Ou seja, o papel aqui do profissional ou da profissional que for entrar nesse setor, ele vai ser primordialmente, fundamentalmente, mais voltado pra tarefas administrativas. Então isso aqui vai implicar, vai ser necessário, uma série de processos administrativos, para gerenciar registros dos funcionários, para estar conforme com a legislação, elaborar contratos, revisar contratos, fazer a parte contratual do registro em carteira de trabalho, integrar novos funcionários. Então essa, normalmente, é a atuação de profissionais que têm um cunho mais tático barra operacional. Existem outras empresas que têm a expectativa, têm o desejo de que esse profissional que chega na empresa tenha uma atuação mais voltada para a estratégia tática. Então, normalmente, esse tipo de profissional, ele tende a ser um profissional mais sênior, um profissional com mais experiência de trabalho, um profissional com mais vivência de mercado. E a diferença aqui está que talvez esse profissional não vai executar tantas operações de RH. ele vai atuar muito mais no suporte a gestores, média e alta gestão, e também vai precisar aplicar aquele conhecimento que ele tem, aquela bagagem profissional, para ajudar a direcionar como será estruturado o RH dessa empresa. Nesse caso aqui, tanto no cenário anterior, quanto no cenário em que a ideia é que o profissional atue de uma maneira mais estratégica, a gente vai precisar dessa visão mais ampla desse profissional. Então, por isso que eu digo que o profissional que entra com a missão de estruturar um RH em uma empresa, ele tem muita coisa para aprender. E ele, na grande maioria das vezes, ele vai se desenvolver muito mais rápido do que alguém que entra para manter as operações de uma empresa do jeito que ela já vem realizando. E aí, a sua dúvida que pode surgir é, Alessandro, mas quais são os cargos que normalmente a gente encontra nesse caso aqui, nessas empresas? Eu trouxe para você alguns exemplos, eles não são regras, cada empresa pode dar o nome de cargo que quiser para os cargos que tem na sua estrutura, mas na grande maioria das vezes, a gente tem cargos mais técnicos, eles estão no espectro de analista de RH generalista, e aí eles podem variar de júnior, pleno e sênior. Business partner de RH também não é tão comum, mas já vi acontecer de empresas contratarem BPs para implementar esses RHs dentro das suas estruturas. Analistas de gestão de pessoas ou de gente de gestão também nas suas diversas categorias, júnior, pleno e sênior. Um outro ponto importante aqui é que, nesse caso, e a minha recomendação, quando a gente tem que estruturar um RH do zero, a minha sugestão é que a gente já pegue um profissional de pleno para sênior, porque ele já vai ter anos de experiência, já vai ter vivência de mercado. Alessandro, quer dizer que um júnior não dá conta? Dá conta, mas talvez ele vai demorar um pouquinho mais ainda para estruturar algumas coisas. Talvez, talvez, não estou dizendo que é uma regra, mas é algo para se pensar. Em outros aspectos, a gente tem o que eu chamo de cargos de gestão, que pode ser a origem de uma contratação também para a estruturação do zero de um RH. Normalmente, coordenador, supervisor ou gerente de RH, tanto para pessoas que estão iniciando na carreira quanto já estão há algum tempo, é possível entrar com essas nomenclaturas. Então, só para a gente entender um pouquinho em termos de nomes de cargos. Certo? Bom, agora a gente chega na principal pergunta aqui, que é como que eu priorizo as tarefas de RH na hora que eu vou estruturar um setor, sendo que eu sou RH de uma única pessoa. E eu vou te apresentar dois passos iniciais aqui, duas etapas para você considerar. A primeira etapa é o que eu chamo de descobrir. Nesse ponto aqui, a minha sugestão é que você faça, entre aspas, um tour de escuta pela empresa. E o objetivo aqui desse tour é você entender o negócio, entender o que a empresa faz, para quem ela vende, como que ela ganha dinheiro, para onde que vai esse dinheiro que ela ganha, como que são os clientes. E também você vai se familiarizar com a estratégia da organização, para onde ela está, aliás, aonde ela está, para onde ela quer ir. Vai se familiarizar também com o estado atual das coisas no setor de RH. Se já tinha alguma coisa ou se não tinha nada. O objetivo aqui é você fazer um mapeamento das necessidades da organização, da empresa e das necessidades das pessoas. Das necessidades das pessoas que estão em cargos de direção, em cargos de média e alta gestão e em cargos operacionais, entre aspas, famoso chão de fábrica, a pessoa que vai lá e faz a operação. A gente precisa entender essas expectativas. Então, na etapa descobrir, o que eu chamo de descobrir, eu, se fosse você, faria essas ações aqui. A gente tem uma outra etapa que eu chamo de construir relacionamentos. Principalmente para quem está iniciando na estruturação de RH em uma empresa que não tinha nada, a construção desses relacionamentos vai facilitar o desenvolvimento do seu trabalho. E aqui vai ser importante que você agende reuniões de novo com as lideranças, com a gerência, com a direção e com os funcionários de uma maneira geral para entender as expectativas dessas diferentes partes interessadas. O pessoal, os funcionários de uma maneira geral, tem algumas expectativas. A média gestão tem outras expectativas. A alta gestão tem outras. Os donos da empresa têm outras expectativas. Então, a gente precisa, pelo menos, entender aonde a gente está pisando. Dessando, a gente vai conseguir atender a todas as expectativas? Todas, todas, 100% não. Mas a gente precisa entender quais são todas essas expectativas para, na medida do possível, da maneira que a gente for sendo capaz de desenvolver as nossas atividades, a gente vai fazendo uma adaptação dessas expectativas, ou melhor, adequando os nossos processos e as atividades para atender essas expectativas. Tá bem? Então, a minha sugestão de início é que você faça essas duas coisas. Dessando, como que eu posso fazer? Cara, você pode fazer do jeito que você quiser. Caderninho, caneta e roda a empresa. Marca reuniões online. Enfim, faz o seu tema de casa. Do jeito que você conseguir. Não tem grandes métodos aqui. É sentar e conversar com as pessoas. Pode ser de uma forma mais formal, com uma agenda e com uma pauta. Pode ser de uma forma informal. Eu, particularmente, gosto dos dois modelos. Então, eu faria isso nesses passos iniciais. E aí, depois que você fez aqueles passos iniciais, eu tenho o que eu chamo aqui de alguns passos para começar a estruturar o RH propriamente dito. E aí, são algumas ações para estruturar o RH de uma empresa. E eu tenho três grandes pontos. O primeiro ponto, que eu acho que é a prioridade zero, é você revisar tudo aquilo que eu chamo aqui de conformidade legal. Que, na grande maioria das vezes, está alocado. Fica no setor departamento pessoal. Quando eu digo conformidade legal, eu estou falando de a gente tomar cuidado com o cumprimento da legislação. Então, a gente sabe que, se uma empresa não cumpre a legislação, ela pode ter sérios problemas. Famosos, nesse caso aqui, passivos trabalhistas. Então, a gente precisa manter e organizar isso da melhor maneira possível. Na grande maioria das vezes, as empresas têm um escritório de contabilidade que faz essa parte de operar as folhas de pagamento, impostos, FGTS e tudo mais. Então, se você não tem arquivos na sua empresa, a minha sugestão é marca uma agenda com a pessoa responsável por essa parte, que, na grande maioria das vezes, é um escritório contábil, entende qual é o estado disso e começa a fazer o seu tema de casa aí na empresa para ir ajustando contratos de trabalho, férias, impostos, encargos trabalhistas e tudo mais, para deixar isso em dia. Depois que essa parte de conformidade legal estiver ok, aí a minha sugestão é que você vá olhar para a estrutura e organograma da empresa. Por incrível que pareça, as empresas, às vezes, por não ter uma boa estrutura ou um organograma definido, elas não conseguem realizar suas operações simplesmente porque as pessoas não sabem para quem elas têm que se reportar, quem é o chefe delas, quem não é o chefe delas, o que cada cargo faz. Então, organiza essa estrutura organizacional e um bom organograma já está de bom tamanho. Passo seguinte, vai fazer as descrições de cargo, para a gente começar a entender quais são as relações em termos de processos. Então, documenta esses cargos porque é a partir da descrição de cargos que todo o resto, treinamento, desenvolvimento, avaliação e gestão de desempenho, recrutamento, seleção, promoção, cargos e salários, é baseado na descrição de cargos que isso tudo vai se construir. Então, tem muitos vídeos aí, inclusive aqui no RH Academy, no YouTube e lá no blog tem um manual de como fazer essas descrições de cargos. você pode se basear nos modelos que a gente tem e começa por aí, está bem? Agora, daqui para frente, digamos que você já organizou conformidade legal, estrutura e descrições de cargo, daqui para frente, a gente entra na etapa do que eu chamo que é a adaptação, ou seja, dependendo da situação da empresa, você vai ter algumas ações sugeridas. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então, os passos complementares, no meu ponto de vista aqui, eles vão variar de acordo com a necessidade, com a situação na qual a empresa está nesse momento. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que está crescendo rapidamente, vale a pena você priorizar contratações, ou seja, você vai precisar estruturar o subsistema recrutamento e seleção. E aí, com base nisso, você tem algumas opções, tanto softwares quanto pessoas, de contratação de software ou contratação de pessoas. O fato é que, se a empresa precisa de pessoas para crescer, porque ela está crescendo rapidamente, vale a pena a gente focar nisso. Agora, se a tua empresa está sofrendo com uma alta rotatividade, ela não consegue manter as pessoas que estão ali, a minha sugestão é que você estruture uma boa entrevista de desligamento, porque a gente vai precisar entender o que está fazendo com que essas pessoas que são contratadas não fiquem na empresa. E a forma da gente fazer isso é estruturando entrevista de desligamento. E aí a gente pode investigar questões como clima, cultura, liderança e salário também, porque pode ser que as pessoas não fiquem na empresa, porque a empresa paga um salário baixo e é mais fácil, é mais interessante para elas buscarem outros trabalhos, outras posições, outros cargos em outras organizações, que paguem um salário mais alto. Então, se o problema é rotatividade, eu sugiro que você olhe para a entrevista de desligamento. Agora, se você chegou na sua empresa, e a sua empresa, a sua empresa, a empresa na qual você foi contratado ou contratada, ela está em processo de mudança ou em processo de transformação, aqui talvez, o que eu faria, se fosse eu, eu priorizaria ações voltadas para desenvolvimento de liderança e para gestão de cultura organizacional, gestão, manutenção, mudança de cultura organizacional. Porque mudança, transformação de empresa, ou obrigatoriamente, só vai acontecer se houver mudança ou gestão de cultura e desenvolvimento de líderes. Então, se esse é o cenário, a minha sugestão de ação sugerida é essa. Agora, se você chega na empresa e a principal queixa das entrevistas, das conversas que você fez nas rodadas anteriores, é que a empresa, ou que os setores, ou que as pessoas têm baixa produtividade, aí a minha sugestão para você é que você olhe para a gestão, avaliação e gestão de desempenho dessas pessoas, e, como consequência, ações de treinamento, voltadas para capacitação de competências técnicas. Então, olha só, a gente até tem um cenário, um cerne, vamos chamar assim, uma raiz comum para começar a estruturar o RH em uma empresa. Só que, de fato, o que a gente vai definir como prioridade varia de acordo com a situação, de acordo com a necessidade da empresa naquele momento. E aqui eu tenho só algumas sugestões, são quatro sugestões de situações, exemplos, e quatro sugestões de ações para você tomar baseadas nessas situações. Então, esse é um bom ponto de partida, mas o ponto principal aqui é que você saiba entender qual é a necessidade e decidir qual é o melhor curso de ação, qual o caminho que você vai seguir, se você vai seguir para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima ou para baixo. Esse é o grande ponto desse conteúdo. E aí, agora a gente tem outras dúvidas. Olha, Alessandro, eu contrato mais pessoas ou contrato um software? Bom, vamos tentar entender. Se a decisão de contratar mais pessoas ou mais software é sempre um dilema para quem está na gestão de empresas, na gestão de setores. Agora, pensa comigo. Se você tem uma carga administrativa, tarefa, muita tarefa administrativa, que pode ser facilmente automatizada, talvez, nesse momento, vale a pena você investir num software. Eu acho que ele é a melhor escolha. Agora, se você tem uma empresa que está crescendo rapidamente e você precisa implementar outros subsistemas de gestão de recursos humanos e, como consequência, você vai ter mais tarefas administrativas, mais responsabilidades e uma maior abrangência, nesse caso, vale a pena você contratar mais pessoas. Digamos que você começou com RH generalista e você percebeu que você precisa dar uma atenção muito grande para a área de treinamento e desenvolvimento. Aí você vai contratar uma pessoa dedicada para treinamento e desenvolvimento, porque é uma área mais robusta, é uma área que vai demandar de muitas tarefas e uma abrangência maior. E aí você percebeu, agora eu preciso estruturar uma parte de cargos e salários. Então, você vai trazer outra pessoa. Então, para cada pessoa, à medida que você cresce, o que eu chamo de crescer para o lado, cresce em área de abrangência e profundidade, vai ser necessário pessoas. A tecnologia sempre vai fazer parte disso. Então, você vai, talvez, ter que olhar para a tecnologia, para a software, de uma maneira que seja um software que integre várias das áreas que você está implementando aí na sua empresa. Até porque isso vai eliminar uma série de tarefas administrativas, vai deixar o seu trabalho mais inteligente, tá bem? Aí, algumas dicas práticas, tá? A gente chega nessa etapa final aqui, dicas práticas para você, enfim, ter bons sucessos aí, né? Bom, aliás, bons sucessos não, né? Para você ter um maior sucesso na sua implementação de RH de uma pessoa. Considera a delegação ou terceirização. E o que eu quero dizer com isso, tá? Se for possível, delegue ou terceirize tarefas operacionais. Então, é muito comum que uma empresa com RH de uma pessoa tenha toda a parte de folha delegada, automatizada, para um software ou para uma contabilidade que já tem essa estrutura. Porque eles são mais especializados, eles têm todo esse know-how aí, eles vão conseguir te prestar um serviço mais aprofundado e com uma qualidade maior. Então, nesse caso, vale a pena terceirizar isso, tá? Leva em consideração que você vai precisar estar sempre se capacitando. Trabalhar como RH de uma única pessoa é diferente de trabalhar em RHs especializados, onde eu tenho uma pessoa para folha, uma pessoa para treinamento, uma pessoa para performance, uma pessoa para contratação. É bem diferente. Então, a gente vai aprender, a gente vai precisar aprender, olhar sob uma perspectiva generalista e entender as relações entre subsistemas dentro do RH para tomar melhores decisões, tá bem? E aí, respondendo, né, finalmente a nossa pergunta, sim, é possível a gente estruturar um RH com uma única pessoa, é possível fazer um bom trabalho, a gente precisa ter clareza de qual é o limite das nossas capacidades individuais, não estou nem falando capacidade pessoal, né? Limite de horário mesmo, né? A gente tem um horário de início e um horário de fim, e a gente tem uma quantidade de tarefas que a gente consegue fazer nesse espaço de tempo. Uma vez que a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente tomar boas decisões de decidir se eu contrato um software, se eu contrato mais gente, e o que eu faço a partir daí, tá bem? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui na RH Academy. A ideia foi te apresentar de uma forma simples e prática o que é possível fazer para você estruturar um RH de uma única pessoa, acho que essa é a realidade de boa parte das empresas do Brasil. E se você me assistiu até aqui, curta esse vídeo, inscreva-se, ative as notificações e acesse o rhacademy.com.br, conhece o nosso programa de desenvolvimento de líderes, nossos programas de treinamento e a consultoria para empresas para te ajudar a resolver exatamente esse problema que eu mostrei como resolver nesse vídeo, tá bem? Então eu te vejo num próximo conteúdo, até mais, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho